No cenário dramático, a presença de lesão é uma coisa óbvia, né? Porque se você não está conseguindo fazer mais aquela atividade, é óbvio que você tem alguma lesão, e por isso, normalmente, o paciente já busca um atendimento com o entopedista o quanto antes. E aí, quando você, nessa situação aí, tem uma inflamação grande no joelho, fica inchado, né? Que a gente chama de derrame, normalmente, isso está associado à lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA. Quando você não consegue esticar mais o joelho, né? Porque não vai, você tenta, não está indo, normalmente, isso está associado à lesão de tendão. Tendão da patela, o tendão do quadríceps, por exemplo. Ou quando você não consegue nem pisar mais no chão, apoiar o pé no chão, e dói lá no joelho. Pode ser uma lesão osteocondral, que é uma lesão que pega a cartilagem junto com o osso. Vou mostrar aqui no meu modelinho, ó. Aqui está o osso do fêmur, né? E da tíbia. Então, imagina que tem a cartilagem. Aí, ela arranca, só que ela não arranca sozinha, arranca e pega um pedaço de osso junto. Isso aqui é uma lesão osteocondral. E uma outra situação é quando você se machuca e a perna fica torta. Quando a perna fica torta, pode ser tanto uma fratura quanto uma luxação. Então, vamos lá.